Don't you think that it's boring how people talk. Make him smile with the words again. Well I'm going... ...I'm going... ...I'm going... É... Ponto, por causa que a coreirinha não era, a coreirinha havia. O pessoal havia que eu vou ser uma catinha que tem um dono, que tem um papai, que tem um papaicinho, né? Vamos fuci, vamos fuci, vamos fuci Eu estou gostando de ser maconha de boba Eu estou gostando de ser maconha de boba Eu só estou gostando de ser maconha de boba Pode ser pedido pra cá Você vai gostando de ser assim? Um abraço! Gostou! Tome, tome! Boca, Dome! Boca, Dome! Hum! Tome! 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 Como vamos, comece? Como vamos... Como vamos, como vamos! Vamos! Como vamos! Vamos! Fé! Demi-salt! Tô matado que o meu pai vai tocar com os dois bichos ainda, falta das aves, já tocou dos pintinhos, falta das aves. Vou te pegar papai. Tô aqui atrás da porta, não está vendo. Tô aqui atrás da porta. Tô com medo, papai, tô com medo. Vamos pôr o papazinho pra ela. Alguém papo botante, né filha? Alguém papo botante. É, papo botante. Olha os pintinhos gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha os dondoco aí. Nasceu bastante com um topetinho de osso. Vou separar uns par pra mim dessa vez. Olha lá um de topete de osso ali ó. Tem pretinho, tem branquinho, tem de tudo que é jeito. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou lá terminar de... Hum, tem alguém barba. Tem alguém barba, tem alguém inquisita. Tchau gente, até depois. Gente, tá um frio do caramba. Nossa senhora. Ficou frio no pé, hein. Ele tava de meia e de tênis lá dentro. E aí eu tirei pra vir aqui fora. Olha o balde ali, tá cheinho. Aqui vamos ver. Tem um pouco de água. Nossa que frio que tá aqui fora. Ai droga, eu esqueci. Vou ter que voltar lá dentro. Pegar comida dos pintinhos e comida das galinhas. Esqueci, deixa eu voltar lá. Pera aí. Ai, voltamos. Meu Deus. Eu acho que vai mesmo fazer muito frio. Deixa eu ver. É, socorro. Olha aí gente. Espero que deixe pra vocês verem. 14 graus. Você jora. 4 e 22. É, bicho. Tá frio. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Ó, água que pingou. Ai, meu pai falou pra mim olhar aqui. Acabei esquecendo. Mas eu olhei aquela hora. É de lá mesmo da telha. Não tem jeito. Não tem outro lugar. Eita, elas se derrubaram ali. Vamos pôs aqui pra cá. Ai, força. Vou pôs aqui pra cá. Vou colocar esse plástico aqui. Tira esse tipo pra cá. Aqui gente, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a pó de serra aqui e vou colocar lá dentro dos pintinhos, para esquentar eles bem a noite, porque eu não sei o quanto tem ali dentro da caixa, não vou tirar a caixa dali, vou jogar assim para eles, dar aquela ciscada lá, eles acabam arrumando, pois é aqui eu mesmo que já estou dando uma arrumada para eles, deixa eu botar mais, acho que está bom, agora vamos pôr comida para os danados, para eles dormirem com o bucho cheio, a gente já colocou de manhã, mas a tarde a gente vem e põe de novo, agora a gente tira o saco de feno, vamos pôr para cá, esse aqui, puxa esse plástico, tapa, vamos pôr um plástico normal aqui, na frente agora, proteger também da friagem, aí ó, show, agora a gente devolve aqui, ó gente, deixa eu comentar com vocês, segundo a meteorologia, ia parar de chover por volta das 4 horas, e são 4h20 e não está mais chovendo, outra coisa que eu esqueci de falar, olha só, vamos pôr, eu fiz aqui duas casinhas, vamos pôr ali para os camundongos, dá licença, vou pôr a comida delas primeiro, que eu esqueci, deixa eu pegar, pega aqui, vamos pôr a comida para elas ir comendo, ok, desculpa, mas você quer, pronto, ok, vamos ver agora, o que seria melhor aonde, tem ovos ali para a gente pegar, vamos pegar os ovos já, dois aqui, meu dedo, eu machuquei, estou doendo, não dá para pegar nada com a mão, aqui elas não vieram ainda, elas entram, mas não estão botando ali, vou pôr o ovinho aqui, vamos pegar, vamos tirar aqui as caixinhas dos camundongos, vamos ver, vamos ver, vamos aqui, o espaço é grande, então vou pôr essa casa, perdi aqui já tem duas casas, né, vou pôr uma terceira, acho que nem precisava, mas tudo bem, agora eu já fiz, vai ter mais um pouco espaço, ai, meu dedo, a gente põe essa casa aqui, pronto, ah, não sei se eu vou levar eles para dentro de casa, acho que não vai precisar, eles ficam aqui em cima, eles ficam protegidinhos dentro da casinha, todos dormindo junto, um aquece o outro, agora a galinha, tem galinha que dorme separado uma da outra, ai doido, vamos lá, vamos preparar aqui para elas agora, ó, vamos pôr feno nos ninhos, aqui ó, Pronto, tem bastante feno, tá bem, eu vou pôr feno em tudo aqui, qualquer cantinho, daí não importa onde ela deite, vai ter fêmea, até aqui eu vou pôr, por mais que não vá funcionar como ninho automático agora, o mais importante é proteger elas do frio, aqui eu vou pôr mais, aqui em cima tem galinha que sobe aqui pra dormir, então, vou colocar aqui também, se ela subir aqui pra dormir, por mais que ela não vai ter contato com o chão, fica mais quentinho pra ela um ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volta pra dentro. Não quero que vocês vão pra fora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Essa samambaia aqui deve estar gostando Ela está esquisita Talvez seja a única posição que ela vá parar Assim é mais bonito Mas qualquer coisa ela pode cair Deixar assim Sem hora que não caia Olha as galinhas Cavando lá dentro do ninho Vamos lá ver O que eu acho que eu vou fazer Acho que vou prender elas aqui Ou quando eu for prender elas aqui Eu já vou colocar a comida e a água delas ali Para amanhã Eu não me preocupar na hora que eu for soltar elas É o que eu vou fazer Essa aqui Essa aqui está gripadinha Mas ela pelo visto melhorou Mas ainda está encorujadinha Também frio Mas tem remedinho na água Aqui eu vou pôr a água Olha o nosso galo Está bebendo água Deixa eu beber Depois eu vou pôr lá E o comedouro também E aí E aí A água tá lá dentro agora Não sei se eu espero mais Acho que eu vou esperar mais Depois eu coloco isso daqui pra dentro também E aí o galo batendo na outra É, vou deixar elas aqui fora comendo E vou lá pra dentro A hora que for Pra fechar aqui Que vai ser logo mais Eu venho pra colocar lá dentro isso daí Coloco mais comida já E aí amanhã cedo elas comem E é isso que eu vou fazer Vou deixar até meu tênis aqui fora Porque eu acho que não vai chover mais O dia está limpando Embora esteja esfriando Beleza gente, vou guardar esses ovos então Vou lavar minha mão Ah, vou também guardar essa Essas bagunças que eu fiz E aí mais tarde nós vem A hora que eu for Finalizar aqui Até mais tarde Olha aí gente Não sei se vocês conseguem ver Tá com 14 graus São 5 e meia da tarde Às 6 horas vai estar 14 Às 7, 14 Às 8, 14 Às 9, 14 Às 10, 13 Às 11, 12 Depois meia noite já vai Pra 10 E vai baixando, baixando Até 4 graus 7 horas da manhã Segundo a previsão do tempo Deu tudo certinho né Choveu até o horário que falaram que ia chover Então não sei Talvez faça 4 graus de novo Os pintinhos estão ali Já estão tudo certo As galinhas eu vou fazer aqui O que eu falei que eu faria Vou deixar aqui Primeiro a comida Pra eu poder passar lá Opa O que vocês estão fazendo aí? Entra aí Pode entrar Já estou sendo filho Eita Nossa Ruim Aí ó Comidinha aí Vamos passar elas todas pra dentro Ah mas isso ainda está claro né Elas vão comer tudo É eu acho que eu vou vir mais tarde hein Eu vou vir mais tarde Eu vim agora mas Eu achei que estaria mais escuro Mas não está Não sei É eu vim mais tarde É Está escuro Não sei se dá pra vocês verem Mas a pantera e o pirata ainda estão deitados aí O leão está aqui deitado também Tá É Todo mundo com frio As galinhas todas já se recolheram Muito bom Não vou precisar fazer isso Vai Oh Fia vai pra dentro Não não vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro Vai Não estou conseguindo Acertar o buraquinho aqui Pronto Aí ó, beleza Aqui eu vou desprender E vou abaixar Eu não quero que elas saiam pra fora hoje Amanhã no caso Vai estar muito frio E aí eu prendo de novo Por enquanto é assim que vai ficar Agora vou fazer o que? Achei que parava, não para mais Vamos pegar o baldão de água Vamos pôr pra cá E esse balde também Vamos lá Vamos agora as plantinhas As plantinhas não O de acerola na verdade também Poderia Vamos ver Agora eu posso fazer isso aqui Que aí as galinhas não vai No barro Talvez amanhã cedo Esteja um pouco no barro ainda Mas aí já é outro dia Mas não vai estar não Mais água Agora a gente vai lá pra dentro E chega por hoje Tá frio Tá frio Pronto Não tem mais o que gravar Lá dentro tudo fechado Eu nem abri a porta aqui hoje Pra ficar Arzinho quente lá pra eles Lá tá tudo certo Tudo perfeito Vamos colocar aqui Caso chova Mas segundo a previsão do tempo Não vai mais chover Então Vamos contar Que ela continue acertando E que faça também Só Seis graus As garças Apesar que ó Tá um tempinho meio de chuva ainda Seis graus Não Quatro graus Tá marcado lá Porque Teve um lugar Que tava escrito Que ia ficar Entre Nossa Diz que ia ficar entre 1 e 0 grau 1 2 e 1 grau Um negócio assim Aqui na região Então Pelo menos aí Tá salvo Tá livre do frio Tem comida Tem água lá Pra amanhã Não preciso acordar cedo Nem ficar preocupado Os pintinhos Eu sei que não vai chover Lá também Se chover Agora com o frio Também Eles também Tão Sossegado ali Mas é isso aí Não Já sei Não É isso mesmo Não Vou fazer uma coisa É Vou fazer Vou fazer Vou fazer Que é o que Cai Cai no chão De novo Mentira Mentira Não Vou não Vou fazer assim Vou pegar o banco Ai Eu ia pegar esse grandão Mas não vou não Vou nesse pequeno mesmo Vou por aqui Bem rente Segurando o plástico Esticado Perfeito Por que Por que Porque aí Protege mais ainda Do frio deles Acho que eles devem estar Dentro da casinha Lá Pelo menos Eles estavam entrando Pra dormir Nem agora Não sei Tchau gente Aquele abraço E até amanhã Se tiver geado Por hoje A gente vai ficar por aqui Não sei se eu vou continuar Esse vídeo amanhã Ou se amanhã é outro vídeo Qualquer coisa Fui